Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de doçura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje vamos fazer duas barras recheadas com recheio de coco queimado. Pensa num recheio delicioso! Primeiramente, nós vamos colocar na panela 50 gramas de coco ralado, esse que é raladinho mais grosso, né? Eu chamo aqui como flocado. E com o fogo ligado, a gente vai mexendo, 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 até que ele fica bem douradinho. Aí você ou desliga o fogo ou abaixa bem o fogo, acrescenta uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Como já tá bem quente, né? Se você deixar no fogo alto, pode correr o risco de queimar nessa hora. Por isso, abaixa bem ou desliga. E aí mistura bem, depois de bem misturadinho, faz esse processo bem rapidinho. Aí você aumenta de novo o fogo e vai cozinhando no fogo alto até chegar naquele ponto de recheio, né? Começa a borbulhar e desprender bem de leve na lateral da panela. Esse ponto vai depender aí da textura que você quer chegar, né? Se você quer deixar ele mais firme ou mais cremosinho. O cheirinho que fica é sensacional. Esse recheio é bom demais, gente. Deixa esfriar fora da geladeira, tá bom? Pra não pegar a umidade e não passar essa umidade pro nosso chocolate depois. Chegou no ponto, desliga o fogo, coloca em uma bacia e uma vasilha e fecha bem com plastiquinho, tá? Deixa esfriar fora da geladeira e fica agora com o nosso recadinho. Passando aqui pra te avisar que eu preparei uma apostila com 35 sabores de recheio pra você colocar nos seus ovos de páscoa e vender muito. E depois esses mesmos recheios servem pra trufas, cones, bolos de pote e muito mais. Então você pode vender bem o ano inteiro usando esses sabores. São 35. 35 recheios e custa apenas 10 reais. A apostila é em PDF e você pode estar fazendo o pedido pelo WhatsApp que vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Te espero lá. A forma que eu vou usar é essa de referência 66. Ela é da marca Pog Formas e é da loja Rei das Formas. O contato pra você adquirir vai estar aqui embaixo na descrição. Eu tô fazendo com chocolate nobre, mas pode fazer com fracionado se você preferir. Coloca até a marquinha, dá a batidinha, tira a bolha de ar e coloca a outra parte e leva na geladinha. Gelou, desenformou. Eu vou rechear aqui dentro da forma mesmo. A gente fez duas dessas, tá gente? No vídeo tá aparecendo uma só, mas eu fiz uma. Daí deu o recheio que chega, eu fiz mais uma. Deu bem certinho pra rechear duas barras dessa bem recheadona, gente. O recheio que já tá frio, olha a textura linda que ele fica. Coloquei no saquinho pra ficar mais fácil de aplicar lá, dou uma ajeitadinha com a colher e fecho com o mesmo chocolate. Eu trabalho aqui geralmente com chocolate blend e com chocolate nobre. Eu já fiz vídeo ensinando a fazer a temperagem, mas como eu falo sempre, fica a seu critério, né? Se você quiser trabalhar com o nobre ou com o fracionado nessa parte das casquinhas. Fecha bem, sempre cuidando aí pra não ficar nenhum buraquinho sem o chocolate, pro recheio não ficar aberto, né? E leva de novo na geladeira. Chocolate endureceu, já desenforma e a decoração fica a seu critério. Eu vou fazer aqui com esse lilás. Pra fazer esse arabesco, eu uso uma cobertura pressionada e usei os corantes Neocolor da Fábio. E aí, coloco um mix de confeitos perolados, que também já fiz aqui no canal, mas é literalmente misturar vários tipos de confeitinhos e colocar o pó pra decoração perolado, que fica lindo e dá um destaque lindo no nosso trabalho, né? Eu uso muito esses mix de confeitos. E agora, pra deixar ainda mais fabuloso, vamos colocar esse Glitz. É o glitter da Fábio, né? É uma nova linha Glitz. E deixa o nosso trabalho incrível. Gente, olha que lindo. Com o pincelzinho de sardas macias, o pozinho purinho mesmo, eu vou só colocando aí em cima da nossa peça. Eu acho que no chocolate escuro fica muito lindo. No vídeo não fica tão aparente, mas ao vivo é muito lindo esse brilho, gente. Eu amei essa cor. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa barra, ela pesa 500 gramas. Ela é bem grandona e bem recheadora. E a validade é de 5 dias, sempre em embalagem bem fechadinha. Era isso que eu tinha pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Porque essa barra vende super bem na Páscoa, mas também vende durante todo o ano. Então, vale muito a pena fazer. Grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!